Música Olá pra você que está nos acompanhando aí pela rede social Facebook A gente chega agora nesta quinta-feira, 9 de março de 2017 Com mais informações pra você na edição online aqui do Xingu 230 Lembrando que os nossos vídeos também estão na nossa página no Youtube É só entrar lá, Xingu 230, compartilhe, leve para os seus amigos Mande o link para os seus grupos de WhatsApp Para que todo mundo fique por dentro da notícia e da informação Noite de quinta-feira em Altamira, choveu ali bastante durante o dia Coloca a imagem do tempo, Tani Nós tivemos aí a imagem da Antônio Goldilins O céu bastante nublado, depois veio uma chuva danada A Lagoa, ali a Rua 15 do Mutirão Nós temos imagens aí também da enxurrada, né? Essa via que está com esse problema A Prefeitura já disse que vai arrumar assim que a chuva cessar Já tem todo o asfalto, tudo pronto já Só pra esperar esse período aí de chuva passar Mas a chuva causou estragos lá Os motoristas tiveram dificuldade pra passar Isso foi notícia na edição da tarde do Xingu 230 Você pode acessar com a gente aqui no Facebook, viu? Tá um pouquinho mais embaixo Aí você acompanha lá, curte, compartilha Fique à vontade Estamos nós no oferecimento especial de Ideal Turismo Onde você encontra as passagens com os mesmos preços da internet Aproveita pra viajar Compre os pacotes de passagem e viagens Excelentes pra você aproveitar as suas férias E olha, nós aceitamos as milhas também, viu? Vem pra nossa equipe Nota 10 que vai te atender Lá na 7 de setembro com a Agrário Cavalcante Eu falei Ideal Turismo É a ideal pra o seu descanso, pras suas férias, viu? Bom, olha só, a gente já começa falando daquele duplo homicídio na BR-230 Você vai assistir agora a reportagem completa da Ana Júlia Almeida Que esteve no local da situação lá Apurando as informações Ana Júlia, é com você Continua a escalada da violência na região do Xingu Na manhã desta quinta-feira, no quilômetro 16 da rodovia transamazônica entre Altamira e Brasil Novo Dois homens foram assassinados Os bombeiros foram acionados para realizar os primeiros socorros às vítimas Que populares diziam ter sofrido um acidente Ao chegar no local, constataram que os dois homens haviam entrado em óbito E que tinham várias perfurações de bala pelo corpo Fizeram isolamento da cena do crime Que já estava alterada devido à ação de curiosos E nos deparamos com dois cidadãos no acostamento da pista Ambos com ferimento de arma de fogo Possivelmente calibre .380 Tendo em vista que ao chegarmos ao local Nos deparamos com dois estojos Referidos à arma E ao pegar a fita para fazer a contenção Quando nós voltamos para fazer o isolamento de área Esses estojos já não estavam mais no local Para que nós pudéssemos mostrar para a polícia militar Ou polícia civil, autoridade competente Então, ao chegar ao local, os dois já estavam em óbito Apresentando óbito Em virtude de apresentar alguns sinais evidentes De rigidez cadavérica Pupila medriática E, de imediato, nós acionamos A Polícia Rodoviária Federal Tendo em vista que é uma jurisdição federal E, posteriormente, a Polícia Civil Para as providências cabíveis A polícia militar esteve presente no local Para resguardar a cena do crime Mas nada puder apurar sobre as investigações Segundo a Polícia Civil de Brasil Novo Leandro Souza de Oliveira e Edilson Abreu Santiago Foram detidos no final da tarde de quarta-feira Suspeitos de arrombamento e roubo Mas as vítimas não conseguiram reconhecê-los E eles foram liberados Populares declararam que a dupla Cometia vários crimes na região Principalmente na zona rural O crime tem características de acerto de contas E os dados preliminares apontam Que os tiros foram disparados Por uma arma calibre 360 Quando a gente chegou já não tinha muita informação Os populares que chegaram no local primeiro Já não estavam mais no local Não foi possível colher muita informação Até agora a gente não sabe nem a identificação Das vítimas aí Do que houve de fato O IMED esteve presente na área Para a realização da perícia no local do crime E na moto que ainda estava às margens da estrada Os corpos das vítimas que apresentavam Perfurações de tiros nas costas e na cabeça Foram removidos do local Uma das hipóteses é que o crime tem acontecido Na madrugada Que os dois homens ao serem atingidos pelas costas O condutor perdeu o controle do veículo E acabou caindo na margem da rodovia Onde os demais disparos foram efetuados Ok, obrigado Ana Júlia pelas informações A família de uma das vítimas procurou a delegacia De polícia civil E estiveram ali pedindo Depois a liberação do corpo Dois corpos foram encaminhados para o IML aqui de Altamira Passaram por necropsia E o laudo deve ser expedido em um prazo de 30 dias Esse laudo deve ajudar a polícia nas investigações Como Ana Júlia explicou É bem provável que esses dois tenham envolvimento em assaltos na região Mas até agora é um mistério A forma com que eles foram assassinados E o que motivou esse crime Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira Bom, e você continua acompanhando a gente Quero agradecer a todos que estão aí compartilhando Comentando, compartilhe Mande para os seus amigos Leve aos seus grupos de WhatsApp Para que as pessoas tenham acesso a esse canal de comunicação Estamos lá no oferecimento especial de circuito Materiais elétricos Onde você vai encontrar luminárias, fios De cabos de cobra em vários tamanhos e cores Lustres, bonitos aí para a sua empresa Para a sua sala Para o seu consultório médico Refaça a instalação e gaste até menos energia Vem para circuito materiais elétricos Na Comandante Castilho Com a 7 de setembro A gente espera você Fale com o Cláudio Toma um cafezinho Ganhe desconto, viu? Abraço a todos que estão nos acompanhando aí Olha, um caminhão caiu Em uma ribanceira Isso foi lá no município de Itaituba Essa informação você está vendo aí Olha, ela está na nossa página no Facebook Segundo informações O motorista é novato na empresa E não conhecia muito bem o trecho Em um momento de descuido mesmo Acabou errando a ponte E virou o caminhão que estava carregado de combustível Felizmente não houve feridos Apenas danos materiais Funcionários da empresa foram encaminhados Na manhã de hoje Até o local para resolver a situação E esse acidente foi durante a madrugada desta quinta-feira O caminhão de um posto lá de Itaituba Foi passar uma ponte Aí o motorista errou, rapaz Lá em Campo Verde No distrito de Campo Verde O cara errou a ponte Olha, se arrebentou ali Está bem que ele não se machucou Só os danos materiais Veio e ficou tombado aí Total Não sei se gastou combustível Não informaram aqui na reportagem Olha, nós vamos para um intervalo E voltamos rapidinho Porque depois do intervalo A gente vai falar sobre o Rio Xingu O nível do Rio subiu muito Mais do que o esperado já O nível das águas do Rio Xingu Está bastante elevado Você vê aí as imagens Ali da Rua da Peixaria De onde já já Eu vou chamar a Ana Júlia Almeida Que vai trazer as informações para a gente É rapidinho Eu vou, mas volto Segura aí A Yamaha Conquista Motocenter Tem uma super promoção para você Adquira hoje ainda A sua Factor 150 Veículo moderno Econômico Injeção eletrônica Conforto E durabilidade Preço promocional Confira Entrada de 895 reais E 42 vezes De 364 reais e 7 centavos Ou melhor 48 vezes De 332 e 17 centavos Venha caminhando E saia pilotando O ano mudou Mas a promoção continua na Topnet Saia na frente Com uma conexão de internet Bem mais rápida E com qualidade Para você navegar Assistir vídeos E fazer downloads Com planos residenciais E empresariais Ah, você não tem equipamento Não se preocupe Que com parcelas de 100 reais Você adquire o equipamento Mais a ativação Quem já tem o equipamento A ativação é grátis E para você Cliente Top Indicou Ganhou 50% de desconto Em uma mensalidade Quanto mais indicar Mais descontos para ganhar Saia na frente Vem para a Topnet O seu provedor de internet Padaria Lanchonete Restaurante Conveniência Aqui você encontra Uma grande variedade Em pães Bolos Doces e salgados Feitos pelos profissionais Do sabor De segunda a sábado Você desfruta De um delicioso buffet Com café da manhã Almoço e café da tarde Delícias e qualidade Para seu dia a dia É no Cardoso Espaço Grumet Sofisticação No centro de Altamira Rua Coronel José Porfilho Número dois mil e cem Aceitamos encomendas De salgados Bolos e doces Música Música Muito bem Estamos de volta Com o Xingu 230 Um abraço a você Que está aí acompanhando A nossa transmissão No oferecimento especial De Ideal Turismo E a galera lá Da Circuito Materiais Elétricos Com a gente aqui Firme e forte Rente no batente No Xingu 230 Levando informação Para toda a gente Compartilha a nossa transmissão Viu? Assim os seus amigos Também vão ter acesso A esse canal de comunicação Acreditamos que estamos Fazendo um bom trabalho Nós precisamos também Do seu feedback Escreva para a gente Xingu230 Arroba Hotmail.com Quer fazer uma proposta Para anunciar com a gente? Também Quer fazer a inauguração Da sua loja ao vivo? Chama a gente Xingu230 Arroba Hotmail.com Estamos aqui Para o jornalismo Mas também para te atender Você empresário Que quer mostrar a empresa Comectada na rede Bom, a gente continua agora E vamos falar sobre O nível do Rio Xingu Que está muito alto Ana Júlia Almeida Está na Rua da Peixaria Alô, Ana Júlia Almeida Minha loirão O rio está muito alto Minha loira Olá Olá, Felipe Olá a todos Há mais de 15 dias No dia 27 de fevereiro Eu estava aqui Não vou mais fazer Aquela pegadinha Viu, Felipe? Perguntando se aqui é rua Aqui é praia Porque já virou praia mesmo Já tem até areia Ali era onde eu estava fazendo O ao vivo No dia 27 Lá do lado daquele barco Naquele poste mundial Lá A marca estava entre 8 e 42 Acima do nível normal Agora Subiu um metro Mais de um metro na verdade Está em 9 e 47 Acima do nível normal Ou seja A água já está bem aqui Aquele monte de terra Que até tinha um carro aqui parado E você até questionou Mas o cara parou O carro aí mesmo Já virou praia Já está lá Adiante As pessoas agora Já tem que dar uma bela nadada Para chegar ali Naquele monte de terra E tem areia Quer ver? Mostra aqui, Max Como já tem areia Já virou praia E também tem monte de areia Isso mesmo A associação de areeiros Do Rio Xingu Estão utilizando A rua da picharia Já que não dá para usar Mas para tráfego Mesmo comum Estão colocando A areia deles aqui Para comercialização Falando nisso A associação deles Teve que ser desocupada Esse pequeno prédiozinho Está até ali com a placa É a associação de areeiros Do Rio Xingu Funcionava aqui Nessa casinha Com a subida do Rio Xingu Eles tiveram que sair Desocupar aqui o prédio Que agora a água Parece que está entrando lá Mas se passar uma embarcação Dá para entrar Dá para invadir aqui o local Dá para ver aqui Que todas as embarcações Já estão até parando Em cima do Rio Xingu Lá do outro lado Você vai até inserir imagens Aí eu sei Lá do outro lado Já não dá mais para passar Só uns ou outros Uns e outros Que se aventuram Em passar lá pela ponte Que no último relato Que nós fizemos Tinha largado as tábuas E estava intrafegável Mas tem gente Que ainda está utilizando Ainda fizemos algum flagrante E pelo que você vê aqui Agora A rua da peixaria Só tem areia Que já aqui Os comerciantes Não podem colocar areia Na lateral Como eles faziam na margem Na rua da peixaria Tiveram que tomar lugar aqui Devido a cheia do Rio Xingu Vou ficando por aqui Desconectando da nave de notícias Que é o Xingu 230 Agora é com você Felipe Boa noite Boa sorte Que daqui a pouco A noite já está caindo E até lá Tchau, tchau Obrigado Ana Júlia Mostra exatamente Mostra exatamente aí Um nível do Rio Muito alto E eu digo A situação A informação para você E olha Voltando a falar sobre Nós estamos na semana Da mulher E falando sobre a semana Da mulher A Suzipe Ofertou um café da manhã Especial Para as detentas Lá Na triagem Na Brigadeira Eduardo Gomes E foi um evento Muito bonito A nossa equipe esteve lá Veja A superintendência Do sistema penitenciário Do estado A Suzipe Realizou uma manhã Dedicada As detentas Do departamento De triagem Que funciona Na seccional urbana De Altamira O evento faz parte Da comemoração Do dia das mulheres E teve a parceria Das secretarias estadual E municipal Da saúde Que ofertaram Consultas Exames E vacinação Para homenagear Nada mais justo Do que ouvi-las E elas pediram Para que fosse Todo mutirão Mais relacionado A saúde Nós fazemos isso Routineiramente E a gente preferiu Dessa forma Fazer os exames E após Um momento cultural Que temos como convidado Diretamente dos palcos Do Roberto Carlos Nosso Claudomiro E isso serve Para a elevação Da autoestima Independente De elas se encontrarem Reclusas Elas tem esse direito São mulheres E estão cumprindo Com determinação Que foi determinada Pela justiça Além da parte médica Teve um café da manhã Regado a músicas religiosas As mulheres aproveitaram Para cantar E esta manhã Inteiramente voltada Para elas Que devido A condição De encarceramento Perdem o acesso Aos cuidados Com a saúde E precisam De auxílio No processo De ressocialização Elas se sentiram Valorizadas A gente está agradecida Pela programação De hoje Que é uma iniciativa Que é Pela direção Da central de triagem E é buscando Um vínculo Da gente Com a sociedade Porque apesar Da gente estar Nesse lugar Mas a gente está Tendo a oportunidade De estar fazendo exames Porque como a gente Está nesse lugar Não podemos sair Para fazer exames Mas eles trouxeram Até aqui Para a gente estar Realizando os exames Aí tem uma programação Café da manhã Tudo dedicado Ao nosso dia Que apesar de estar Nesse lugar A gente não deixou De ser mulher A semana das mulheres É marcada por lutas E não seria diferente Para as detentas Que sonham Com a inauguração Do complexo penitenciário Do Xingu Onde uma ala Será reservada Para o público feminino Com todas as ferramentas Necessárias Para o seu acolhimento O novo prédio Evitará Que elas sejam Transferidas Para a zona Metropolitana De Belém Evitando o afastamento Dos familiares Nós mulheres daqui Não podemos Ficar aqui Tem que ser transferida Para Belém Que as autoridades Competentes Pudesse Agilizar A inauguração Do presídio Porque é mais difícil Para a gente Para ter que ir Para Belém Deslocar até Belém Nossas famílias Não tem como Porque a gente Nossa família é daqui Quando não é daqui De Altamira Mas é das regiões Dos municípios Vizinhos Então tem nossos filhos Nossas famílias É bem mais difícil Para Belém Obrigado Ana Júlia Pelas informações Parabéns a todas as mulheres Parabéns aí A equipe da Suzy Que ofertou esse momento Bonito Para muitas detentas Que muitas aí Querem se recuperar Querem sair Dessa situação Que entraram E a gente torce Para que isso dê certo Para que se ressocializem Volte para cá Para fora Para o meio da sociedade Cadê não é lugar Para ser humano não Vai porque tem uns Que são danadinhos mesmo Mas o lugar Ser até aqui fora Com a família Com os filhos Com os irmãos E etc Então torcer pelas mulheres Que deixam a delegacia E possam viver com a gente Tá bom? Muito obrigado Pelo carinho Da sua companhia E da sua audiência No oferecimento De Ideal Turismo Milhas e passagens aéreas Por um preço Que você pode pagar É na Ideal Turismo Na 7 de setembro Com Agrário Cavalcante E também circuito Materiais elétricos Fios e cabos de cobra A sua disposição A gente volta amanhã A partir das 10 da manhã Com mais uma edição Do Xingu 230 Ou a qualquer momento Em nossos plantões Uma ótima noite De quinta-feira a todos E amanhã é sexta E tem Xingu Cultural Fiquem com Deus E até lá Tombe Tô 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 Legenda Adriana Zanotto